olá amigos tudo bem sei que está chegando aqui pela primeira vez se inscreve no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos olha só como é que está carregado essa doviada essa planta produz muito frutos maduros, frutos pequenos, botões florais está muito carregado tem uma outra aqui também está carregando olha essa esmuda como é que está carregada olha essa esmuda como é que está carregada olha só